detalhes. Volta, volta, corte, acorte nas imagens aqui na TV Brasil Central. Breno Lopes vai tentando se desgarrar, se distanciar do Yuri Bessa. Lá atrás o Romeu Júnior retoma a quinta posição, deixa pra trás o Matheus Borges, que é ultrapassado também pelo Marcelo de Tripa. Agora são duas voltas para o final. E o Yuri Bessa vem de novo acelerando, o Breno Lopes acelera se defendendo. Aí é pé no freio, eles contornam o primeiro grampo. Aí é curva rápida, pra esquerda, direita, esquerda de novo. Vão contornar o segundo grampo e vão pra última volta e o Yuri Bessa vai por fora, vem por dentro o Breno Lopes, eles se tocaram! E a vitória vai cair no colo do Zé Henrique, que assume a ponta. Se chocaram, Breno Lopes e o Yuri Bessa. Olha o replay de novo. E a vitória no colo do Zé Henrique. Tá aí ele na imagem, a gente falava há pouco, uma corrida segura dele, acompanhando de longe. No final da segunda volta, Breno e Yuri se tocaram. E o Flávio Elias vem tentar, será que dá? Zé Henrique contorna a vitória dele, do Zé Henrique, quadriculada pro piloto da marcha do Gonçalves Motoresponde. Vibra, 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 vibra Zé Henrique! Vence o piloto da marcha do Gonçalves Motoresponde!